e boa tarde amigos do youtube é mais uma edição do repórter animal o repórter do youtube hoje mostrando aqui uma forma de tirar uma água que passa dentro do seu terreno aqui encontrei uma segunda maneira é encaixou tudo no meu lote aqui ó meu lote da 10 10 de frente aqui como vocês podem ver vai até os palanquinhos aqui ó não sei se por unir do destino toda a água dessa frente aqui ó daquela moita de cana toda essa frente aqui é encaixou aqui no meu terreno então é muita água que passa aqui é muita água muito milímetro de água né daqui o primeiro projeto era jogar um dreno que já tinha aqui ó e já tem aqui que que passa aqui está debaixo dessa dessa tela aqui ó foi feito antes de fazer a cerca mas conversando com meu cunhado nós chegamos à conclusão que era muito que quando a gente fez esse dreno aqui nós não tinha projetado de descarregar toda essa água que vem aqui ó nesse dreno portanto apesar da gente ter feito uma vala aqui de um metro e setenta mais ou menos a gente colocou só cinquenta centímetros de pedra e completou com terra e portanto não é o suficiente para aguentar uma uma grande carga d'água né então a gente chegou à conclusão que poderia estourar aqui o dreno né inclusive é e dá problema para essa cerca que está aqui então teve que buscar outro projeto que eu vou fazer aqui agora e eu vou fazer uma vala aqui já que encaixou aqui né aqui na frente ó é relativamente funda com caída para cá e aqui nessa divisa eu vou descer descer com manilha aqui ó porque o volume de água é muito grande é e a gente tem que mesmo encher não era toda de pedra pode não ser suficiente o espaço para aguentar toda essa água como a manilha vai ficar com impressão 15 manilha de 40 então a gente vai fazer até aqui com manilha e ela vai dar bem aqui a gente já mediu a manilha vai chegar exatamente aqui ó onde estou com meu pé aqui daqui para baixo nós vamos completar com pedra e vai levar até lá no rio e o projeto esse aqui a gente vai completar até em cima com pedra e para ter uma caixa maior se colocar só 50 centímetros de pedra aí e completar com terra você perde espaço né então a gente vai encher toda essa caixa aqui de pedra ó e aqui a topografia do terreno deu uma favorecida eu deixei aqui mais alta tô com a com a queda ao contrário um desnível porque porque essa água vem muito rápido ela pode causar uma erosão aqui ó na beira do rio então qual que é o projeto aqui ó tá pronto aqui ó pode ver que a queda tá para lá ó tá vendo então a água vai descer devagarinho ela vai ter que primeiro vai empossar lá vai encher quando der o nível ela vai sair no mansinho aqui ó e para completar o nosso projeto para melhorar ainda mais quis a natureza que aqui tem uma bacia tá vendo ó ó ela vai encher essa bacia primeiro aí quando ela encher essa bacia ela vai sair bem devagarinho para o lado do rio e tá aqui o o riacho ó ela vai descarregar nesse rio aqui ó tá vendo esse rio que já se assoreou ó o vizinho do lado de lá que acabou que tirou tudo da vegetação nativa que tinha aqui jogou terra e agora esse rio tá totalmente assoreado e ele não tava assim até esses dias depois que eles vieram morar para cá e acabou acontecendo isso eu tinha que largar assim do jeito que tá aqui ó por mais que a água vai vindo mas o mato ele é um filtro né ele segura a terra só vai a água para dentro do rio e fica dessa maneira aqui ó ó então tá aqui ó tá aí então eu vou mandar esse vídeo para o irmão meu o que que o lote da divisa aqui é dele ó se quiser é independente se o vando você me ajudar ou não eu vou fazer o serviço de qualquer jeito certo eu mesmo vou comprar a pedra então eu já comprei as manilhas ali ó com aquelas manilhas ali paguei 60 reais cada um deu 900 reais as 15 manilhas e manilhas ela vai comportar daqui para cima tá vendo até esticada a linha aqui já ó ó vai sair lá no pilarzinho ó tá vendo ó e eu fui na divisa aqui que na divisa a gente não vai construir né ó só aqui que ele comer um pedaço mas como a construção não vai atingir aqui normalmente se larga um metro livre né na divisa e tá aí se quiser dar uma força aí para comprar um uma carga de de pedra bitolada número 7 beleza caso não der também se está meia apurada aí não tem problema não eu vou esperar uns dias a hora que eu poder comprar eu compro daí beleza falou forte abraço do repórter animal eu sou repórter animal o cara de pau e ponto final